A primeira princesa amaldessa, Salvador. A segunda princesa, Bianca Trimes. E agora, nós temos aqui o diretor Guilherme, que entregará o caneco como o último shopping da festa para que as rainhas e as princesas de 2016 possam fazer a sua despedida. Por favor, Guilherme. Nós vamos desejar um brinco. A nova reunião das militizações. Estão conosco juntos. Então, pela realeza da autobes, que Deus não deixe votar ao nosso povo para a superação. Vejo a mais alegria. O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.